Atenção, a mão para o seu partilho, pode vir, atrás dos dois, mais dois, mais dois, mais dois, mais dois, abre a rama, e a grande festa junina da SBB, e vamos que vamos, amor. Atenção, a mão para o seu partilho, por baixo, para a rama, e a grande festa junina da SBB, e a grande festa junina da SBB, e vamos para o seu partilho, para a rama. Poxa, que mulher medrosa. É mentira, gente. Não é a paixão, mas tá chovendo. Olha a chuva. Oh, meu Deus do céu. Vamos que vamos abrir a roça. Mas tá bonito demais. Vamos levar a roça. 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 Estão carros! Está comendo! O que é isso aqui? Vamos! Nossa, aqui é que o Gordão está bonito por demais, né gente? Que coisa maravilhosa! Amém. Amém. E aí, o Albert ? E aí, o Albert ? Toma, o Albert. Vamos indo pra lá. Vamos andando pra lá Azar. A gente tá tudo empurrado. Uhuuuh. A gente tá falando demais. A gente tá indo pra lá. Assim na direita Baixa, baixa E atenta Baixa Olha lá, Camila Rosa, lá dos dois